vamos lá, então tá aqui ó, o Akita fez um vídeo né detonando a Drex por conta de um vídeo que saiu essa semana cadê o vídeo, peraí que o vídeo tá bloqueado aqui, como que isso desbloquear o vídeo, deixa eu mostrar pra vocês esse vídeo aqui é maravilhoso vocês tem que assistir aqui porque imagina, eu nunca falo cara, isso aqui é totalmente novidade pra vocês tá galera, o que ele tá falando aqui do governo compartilhando sobre a Drex, é novidade ninguém, pelo menos vocês nunca viram isso ser falado aqui na live desde anos o Drex no Brasil não precisa resolver o problema de pagamento instantâneo, porque o Pix já resolveu o pagamento cross-border tem muitas dúvidas se ele vai resolver de fato, porque pra resolver de verdade precisaria ter o CBDC do dólar, né, precisa ter o dólar digital, mas ele pode resolver a questão do dinheiro programável então no futuro você pode pensar num pagamento de Bolsa Família, por exemplo, que só pode comprar comida, ou se a gente tivesse o Drex na pandemia, você só podia comprar num raio de 5km da sua casa então você tem programabilidade nesse dinheiro traz inteligência pra esse dinheiro e aí acho que você pode fazer mais coisas e fora que se você traz um dinheiro programável como esse do Bolsa Família quem vai tá comprando naquela lojinha que só aceita dinheiro e provavelmente tá fazendo evasão fiscal vai ter que aceitar o Drex, então você trabalha na evasão fiscal também, então tem várias coisas que a gente vai conseguir fazer com esse real digital, agora aquele cara, né, que tem a granjinha dele, que vende os ovos de galinha lá no mercadinho né, só usa dinheiro tal, e não paga o imposto lá que o governo quer, porque ele, o cara é simples, tal, aí tá aí, é evasão fiscal pro governo, pro governo isso aí é evasão fiscal, né e aí esses caras também vão ter que pagar o governo vai poder decidir onde e quando, em que né, quando, onde e em que ocasião você pode comprar o que inclusive, o que não é só o onde mas o quando e o que também, tá aí, tá aí, né então tá aí galera é, eu tenho certeza que isso é novo pra vocês, é novidade obviamente tô sendo sarcástico tô sendo sarcástico há quanto tempo eu venho falando disso sobre a CBDC há anos desde que a live começou oficialmente né, em 2021 é, eu já venho falando sobre isso aqui pra vocês alertando porque, cara é um é um movimento sem volta a partir do momento que isso for instaurado a questão sempre que eu falo é a seguinte hoje o Brasil ainda é uma democracia mas será que amanhã continuará sendo e aí o governo terá ferramenta em mãos pra executar qualquer tipo de ação que eles bem entenderem né esse que é o ponto hoje ainda somos uma democracia arranhadíssima bagunçada mas olha o tipo de fala que um ser humano manda né olha o tipo de fala que esse ser humaninho manda aqui ele tá numa outra tá num tá num outro nível elevado ele não vai ser afetado mas ele tá o que ele tá dizendo aqui afeta milhões de brasileiros mais simples porque o imposto ele ele prejudica principalmente o pobre o que eles fazem com o imposto destrói a vida do pobre porque os ricos big tech big pharma big amigo político big cartório big tudo que é big esses são todos amigos esses caras no primeiro primeiro que pra esses caras é isenção de imposto não paga um monte de coisa e também não tem lei pra eles a lei não se aplica se você tem dinheiro lei não se aplica no Brasil em outros locais também a gente já viu isso né você tem muita grana não tem problema você pode fazer o que você quiser pode roubar pode matar pode fazer o que quiser a lei não se aplica né agora se você é pobre você tá fudido desculpa o termo logo cedo tá então é isso o Fábio o Akita tá certo ele trouxe um ponto que eu venho falando aqui há muitos anos talvez ele como é um cara famoso isso aqui choque alguém né porque eu falando eu faz diferença né mas se o Akita falando esse tipo de coisa pro público dele talvez a galera comece a acordar né talvez comece a acordar porque ele tem bastante expressão né ele é influencer de verdade né ele é influencer ele faz um vídeo já um montão de tempo tem canal é famoso né famoso então talvez a galera comece a abrir os olhos e falar pô não é não é que é não é que é zoado mesmo não é que é zoado mesmo porque cara isso aqui é perigosíssimo isso aqui o Drex é uma arma na mão de um governo autoritário e uma arma contra a população contra a população né porque o governo sempre vai falar não a gente tá fazendo bem pra vocês porque a gente toma conta de vocês porque é o bem né e aí meu amigo com um Drex instaurado com esse tipo de coisa em funcionamento esse tipo de absurdo em funcionamento a população tá muito ferrada lá na frente nós todos a população toda tá o governo vai ter total controle sobre as pessoas então dale então dale né vocês vão ver vocês vão ver só foi muito legal o Fábio ter falado isso aí ele já teve corretora não deu muito certo a corretora dele no passado tem umas histórias meio atravessadas com a corretora do Akita no passado que ele foi se aventurar né aí teve umas histórias aí mas tá aí galera tá mais um cara de bastante expressão falando sobre a DREX vamos ver se isso chega nas pessoas que tem que chegar e ver se consegue dar um jeito de bloquear essa história pra lá e pra cá porque mano precisa precisa bloquear não tem conversa né não precisa bloquear não tem que ter DREX isso aqui é isso aqui é o fim é o fim da sociedade livre como a gente conhece isso aqui é o fim cara né imagina você é um que desagradou o governo por algum motivo né já pensou score social e DREX na mão do Xandão cara não precisa ser só na mão do Xandão né que a galera a galera coloca tudo num cara só eu tô sendo mais genérico aqui é um governo mais autoritário qualquer um a gente tá falando isso aqui de poder de decisão de controle da população dentro do próprio governo e cara é isso aqui dá poderes quase que irrestritos né eu falava lá atrás acho que em 2021 já falava imagina é é governo usar de desculpa aí cota de crédito de carbono pras pessoas e já foi falado crédito de carbono cota pras pessoas de crédito de carbono a gente já viu o pessoal falando isso lá em Davos né e é daí pra pior se você for um desafeto do governo você pode ter simplesmente seu dinheiro travado bloqueado confiscado sumido do seu bolso você fica sem assim do nada do nada com apertar de um botão muito mais fácil do que é hoje muito mais fácil do que é hoje isso aqui meu amigo isso aqui é é o caos o que resolve Bitcoin resolve isso criptografia resolve isso né criptografia resolve isso mas tem assim sempre falo aqui né parece que mesmo os mais libertários do governo eles não estão muito interessados né em dar um jeito de travar a Drex a gente só viu uma deputada né lá do PL falando sobre a Drex e não era sobre bloquear a Drex era criar uma uma série de regras pra tentar é diminuir a força da Drex era pra frear a Drex não era pra travar bloquear de não acontecer a Drex era só pra filtrar né colocar uns filtros aí pra trazer mais transparência pra dificultar o uso por um poder mais autoritário e tal mas uma só uma só pessoa no governo inteiro quantos deputados a gente tem quantas pessoas a gente tem naquele cabidão de emprego que é o governo brasileiro né porque é do interesse dos caras é outra casta é outra casta ninguém lá tá interessado em bloquear a Drex ninguém ninguém porque a Drex vai beneficiar eles o governo que tiver no momento vai se beneficiar absurdamente a Drex vai ser utilizada como moeda de acordo dos acordão que eles estão fazendo lá eles acham que Pacheco é é é Bolsolão é acordão é é emenda essas porra toda que os caras estão fazendo lá vai só piorar meu amigo porque aqui o cara vai falar ou anda direitinho na linha aí anda direitinho na linha eles vão ver só tá eles vão ver só isso aqui vai ser bizarro quando tiver em nível de da população isso aqui é bizarro né meu amigo meu amigo isso aqui vai ser bizarro demais mas tá aí então texto legal lá da Livecoins parabéns Livecoins pelo texto aqui muito bom é aqui tá que legal né que isso aqui você falou sobre aí no seu vídeo espero que chegue em muitas pessoas e nas pessoas que precisa chegar tomara que impacte porque a gente precisa de muito mais pessoas falando contra contra a Drex e e tentar de alguma maneira fazer com que ela não ande o Brasil não precisa da Drex nesse nível pra população nos Estados Unidos eles estão já quantas vezes a gente já viu aqui né tá rolando um monte de movimentos contra o desenvolvimento de uma CBDC nos Estados Unidos inclusive estados já assinaram e falou CBDC não entra aqui não entra por quê? porque isso aí é pra limitar a liberdade das pessoas tá é sim isso aí é totalmente pra controlar as pessoas e como eu disse a gente ainda tá numa democracia pode ser que amanhã não esteja pode ser que a gente esteja numa democracia com alguém muito autoritário lá em cima e aí como que fica e aí como que fica tá é meu amigo é meu amigo isso aqui é complicado isso privacidade zero privacidade zero e tá claro aqui que é desejo do governo né poder controlar desejo é desejo o governo quer ter a possibilidade de controlar como onde e quando você gasta o seu dinheiro isso é um absurdo isso é um absurdo tá coitado do cara que tem a granja lá que vende os ovos das galinhas lá no mercadinho ser rastreado por conta disso os caras lá que estão que o próprio sistema financeiro não quer saber do cara os bancos não querem saber desses caras o cara tem que ficar se virando o cara nem tem conta em banco o banco não quer saber o banco tá pouco se lixando o banco quer saber de quem tem dinheiro pra gastar dinheiro com o banco pra deixar dinheiro lá esses caras não tem dinheiro o banco não quer esses caras o Drex não resolve isso o Drex taxa esses caras é um absurdo sem tamanho é um absurdo sem tamanho né então tomara tomara que mais pessoas escutem falar sobre o Drex que é sim uma ferramenta de controle de supressão das liberdades das pessoas e de vigilância de vigilância além de tudo tá então que mais pessoas possam se esclarecer mais sobre esse assunto e dar um jeito de travar isso aí a gente tem que ter esperança a gente tem que ter esperança a gente tem que falar sobre o assunto e tem que tentar ficar fazer fazer esse tema chegar em mais e mais pessoas precisa de ter expressão porque meu amigo isso é isso aqui é bizarro a gente tem que ter